TAMOS JUNTOS O CAMBADA! Canal clandestino channel india, diretamente da terra da rainha com vocês e mais uma vez... Oh! Olha só, Yao! Pera aí, deixa eu responder aqui, pronto? Pronto, pronto, pronto. Posso chegar em uma frase? 2 minutos. Vai, grazie. Tchau, tchau, tchau. Empilhadeira agarrada na bunda do trailer. Mas o vídeo de hoje é pra revelar aí o que que o nosso patrão comprou. Aí vem a grande pergunta. Será que o clandestino vai subir em cima de um da feira? Será que o clandestino vai subir em cima de um Scania? Mercedes? Traveco? Eu espero que seja um Traveco, hein? Chegou agora a placa 2017, né? Agora o famoso WTK vai virar GL, né? Antigamente era GF13WTK, né? Agora a nossa placa vai virar GL67, né? 2017, KZZ. Vai ser o novo protagonista do canal Clandestino Channel. Tá aí novinho, zero bala. É... Bom... Tudo que é novo é bom, né? Tudo que é novo é bom. Mas... Eu achava que... Que eu não ia ter que dirigir... Essa marca, né? Porque... Achei que eu ia ter que trocar, ia passar pra outra coisa. E eu trabalhei tanto na mente do... Do... Do bosque, que eu pensei assim... Acho que agora... Agora vai. Agora vem o Scania. Agora vem o Scania. Agora o clandestino fica contente. E não veio. Infelizmente não veio. Eu tô encebando aqui. Vamos mostrar de novo a empilhadeira? Pra fazer aquele draminha, né? Porque aí o povo fica... A galera fica assim... Carai, mostra esse caminhão logo, porra! Quero ver que caminhão que é, não. Vou mostrar a empilhadeira aqui primeiro, ó. Tá vendo aí como é que funciona, ó? Ela vem empregada aqui, pá, né? Tipo assim, ó. Isso aqui é empilhadeira agarrada na bunda da carreta, né? Aí o motorista aí dirige, descarrega, né? Essa aqui é uma carreta daquelas de... O cara é zoeiro demais, né? Puta que pariu. O vídeo já foi mostrar o caminhão novo. O cara foi mostrando tudo que não tem nada a ver, né? Mas... Tá aí, ó. Essa aí é aquela que carrega contêiner, né? Tipo aqui, ó. Vamos fazer a explicação. Essa aqui, ó. Aqui a gente coloca os contêineres de 20 pés, né? Daqui pra lá, né? Tipo, pra travar o contêiner. Olha que legal, ó. Tipo aqui a gente trava ele e tudo mais. Aí, ó. Travou, papapá, né? As paradas dos contêineres. Que ano que é essa daqui? Vamos ver? 2008. Foi feita em 2008. Foi feita em 2008 essa daqui, então. Tá aí, quase 10 anos de carreta. Essa aqui, já não sei. Eu acho que carregar essa bosta aí atrás ainda ia ser muito bom não, viu? O trabalho do motorista é redobrado, né? Mas voltando ao assunto do caminhão novo, é... Bom, por enquanto é zero. É zerado, porque é zerado. Zero KM. Ele... A cor é a mesma, né? Vamos mostrar a cor? Opa! Vamos mostrar a cor? A cor é branca. Ainda tem que colocar os adesivos. Ainda tem que fazer aquela... Aquela coisa... Ah, tá aberto, cara. Tá aberto. Ah, bem que eu entendi a cabina. Ixi, acho que se pegou um pedacinho da porta revelou, né? Pegou um pedacinho da porta? Mas não dá pra saber o que aqui é não, não dá? Dá não. Ainda bem que ele tinha falado que a cabina é mais alta, moleque. Mas o cheiro de novo é outra coisa, né? Porra! O cheiro de novo é foda. Bom, vamos fechar a porta aqui. Vamos começar pela placa? Né? Olha o pôr de sol que bonito lá, ó. Eee, lasqueira, hein? Vamos começar pela placa. Essa é a parte de baixo. A placa nova, essa é a nova placa do clandestino. Esse aqui é o sensor. Quem conhece aí já fragou mais ou menos o que é, o que pode ser, né? Mais ou menos, né? Vamos focalizar aqui, ó. Mas vamos falar do pôr do sol? Porque o pôr do sol... Ih, já pegou! Tá aí a criança nova. Já pegou. Peguei o farol e já era. Fiz cinco minutos de drama pra nada. 2017, né? Chegou agora. Agora, agora, agora. Eu percebi que tem uma diferençazinha aqui, né? Tem um sensor aqui. Ah... Ele tá com a grilha preta, mas aquela grilha do meu lá vai passar pra cá, né? Eles medir lá, olhar lá, parece que vai dar certo pra colocar aí. Então, ele vai ficar com aquela grilha prateada igual no meu. Aquela sainha que tem aqui embaixo, ela vai vir pra cá também. Vamos colocar ela aqui. A cabina, me falaram que ela tem alguns centímetros a mais, né? Ela é mais alta daquela que eu tinha. Aí, ó. As rodas eles vão trocar. É um 500 cavalos igual o outro, né? Trocado. Aí que top. Olha aí. Agora eu fiquei fã, né? Será? Quanto tempo que ele vai durar na minha mão, sem quebrar? Vamos ver se tem algumas diferenças dentro? Limpim, limpim, limpim! Ó, o lasqueiro, hein? Vamos ver? Navegador, não tem nada, não tem nada dessas porcariadas aí. Ah, esse aqui é o... Eu vi que o botão aqui é um pouco... Alguma coisinha diferente, né? Ah, o sensor de faixa. Ah, é legal. Esse aqui tem sensor de faixa, que eu detesto esse aqui. Um negócio pra limpar o catalisador dele, né? O outro não tinha. Aquele sistema de freio lá, pra segurar lá em caso de colisão, né? Quando chegar perto demais. Aí... O resto aqui, tô vendo que é praticamente igual. É igual. Tacógrafo aí. O negócio do volante... É o mesmo. O painel... Acho que as cores ali são um pouco diferentes. Mas... Geladeira. Ah, ela tem umas divisóriasinhas diferentes do outro. Mas o tamanho é o mesmo. Isso aqui é a mesma coisa. Não mudou nada. Vamos ver o resto? É sim, a cabina dele é mais alta. O resto aqui é tudo igual. Não mudou nada. Tudo igual. Mesma idêntica coisa. A mesma coisinha aqui também. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui, lá também é a mesma coisa. Não mudou nada. Assim, pelo que eu tô vendo aqui, as diferenças são... Esse aqui eu não sei que diabo que é. Não sei se é câmera, alguma coisa. Não sei o que que é esse aqui. Tem que ver depois o que que é. Essa paradinha aqui, ó. Vai ser sensor de alguma coisa, né? A câmera ali na frente ali. Tipo assim, é... Sim, ele é um pouquinho mais alto. Eu tenho a sensação que ele é um pouco... Ele é um pouco mais alto do que ele... Daquele que eu tinha. Daquele outro lá, né? Ele é mais alto. Ele é uma merrequinha mais alto que o outro. E acho que um pouquinho mais pra trás lá também, né? Cinto de segurança desse aqui é vermelho, né? Acho legal esse cinto vermelho assim. Cinto de segurança é vermelho. E o resto é tudo a mesma idêntica coisa. Não tem quase nada de diferente. Óbvio. É o mesmo caminhão. Mesma marca, né? O que que você quer ver de diferente aí dentro, seu trouxa? Seu pau na beira. O caminhão é o mesmo. Vai ser a mesma coisa, né? A Volvo não mudou ainda a linha dela. A Volvo é Volvo. Freio motor vai ser o mesmo. Que vai ser o mesmo freio motor top. Sabe que o freio motor vai ser top desse aqui? Deixa eu colocar o sapato aqui. Vamos puxar ele lá pra... Pra perto do... Do antigo guerreiro. Ó. O bom é o cheiro. Tipo assim, o cheiro de novo, galera, não tem... E o barulho... O barulho é diferente. Ó. Ele tem um barulho diferente. O resto aqui, tô vendo aqui, não... Legal, legal. Legal, 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 legal. Como eu falei, tudo que é novo é bom. Digamos que a gente esperou aí um... Um scan até o... Até o fim, né? Acho que a porta tá aberta. Tá. Nós esperamos um scan aí até o fim, mas... O scan não veio, não. Tem jeito, não. Então vamos é de volveira mesmo. Sensor e tudo mais. Volvo. Volvo. A direçãozinha é um pouquinho mais mole, parece. É um pouquinho mais leve. A direção tá mais leve do que aquele outro lá. Mas eu gostei da... Da parte atrás ali da cabina, aquela... A sensação de espaço que melhorou. Mais alta. Top. Foda agora é jogar um caminhão novo na obra. Esse é que é o brabo. Caminhão novo em obra é fudido. Manter o caminhão limpo. Não encostar ele em nada. Que o primeiro arranhado... O patrão vai dar uma cria. Então... Tá contente? Tá contente? Tá feliz? Lógico. Tá feliz, né? Até o modo de... De reconhecimento, né? De consideração do... Eu não imaginava que ele ia me dar... Achei que ele ia tirar esse meu, porque o meu foi vendido, como eu falei. Ia me dar outro daqueles que o pessoal tá rodando aí, né? E... Pra me dar. Porque eu nunca imaginaria que ele... Ele iria... Me iria dar... Me iria. Me iria. Nunca imaginaria que ele iria dar uma... Uma máquina nova pra... Pra fazer o trabalho que eu faço, né? Não pela pessoa, não pelo motorista, nem nada. Né? Porque graças a Deus até hoje, né? Que eu dei grandes problemas pra ele. Mas mais pelo tipo de trabalho que eu faço. E colocar um caminhão novo... Ah... Pra fazer esse trabalho que eu faço... É... É meio que doideira, né? Que se eu fosse patro... Se eu fosse dono da empresa... Eu nunca que colocaria, né? Então... Tipo assim, eu pego como uma forma de... De reconhecimento dele, né? Porque quando eu cheguei aqui, ele já falou logo... Falou assim, tá pronto? Tá preparado? E eu... Tô! Tô preparado já! Então vamo lá que eu vou te mostrar o... O brinquedo novo seu... Pro seu canal. E... Opa! Aí sim, hein! É Scania! Que porra de Scania, rapaz! Sai fora com Scania! O bicho é vorveiro mesmo! Não tem jeito não! O bicho é vorveiro inside mesmo! Mas tá aí, ó! Tá aí a nova... Nosso novo brinquedo! Vai fazer parte dos nossos vídeos! Essa semana ele falou que vai trocar lá a grilha na frente... Vai trocar os negócios que tem que trocar! Que eu falei pra ele... Não, tira de lá, moço! Não vende com... Põe essa grilha preta naquele velho lá e... Põe o... Prata aí na frente, cara! Fica muito mais bonito! Ele disse, você quer? Eu falei assim... Lógico, cara! Tá doido? Pergunta idiota! Pode pôr lá! Então eu vou trocar pra você lá! Vou pedir o Mecan pra trocar! Daí sim! Então como eu falei... Pra mim é até uma forma de reconhecimento, né? Do trabalho que a gente tá... Tá fazendo bem aí com eles, né? Então... Fico feliz! Fico feliz! Esperei até o último que fosse um Scania! A galera pensou e apostou que fosse um DAF! O tempo todo o pessoal falou que o clandestino vai pegar um DAF! O clandestino vai pegar um DAF! Ele ainda... Ele ainda... Digamos que ele ainda... Deu aquela balanceada aí pro rumo de Scania! Os caras ainda vieram aqui ainda! Mas falou que o preço era muito alto e não ia dar pra fazer! Então... Mas tá aí ó! Máquina nova! A gente tá feliz! E... Bola pra frente! Canal Clandestino Channel! Espero que vocês tenham gostado! A gente fez um draminha no começo ali! Mas só pra dar aquele tchan! De Volvo 2017! É nóis! Curtiu? Deixa like! Compartilhe com os amigos de vocês! Beijo na bunda! Até a próxima! Semai fumo!